Então, quanto maior a capacidade de produção, é melhor para você. Por quê? Sua margem de lucro é mais alta e também é o que mantém o seu negócio de fato funcionando. Por quê? Quando você entende a capacidade de produção do seu maquinário, você vai saber exatamente quanto você pode estar ganhando ali por dia. E você vai entender o que você precisa fazer. Poxa, essa minha linha de produção aqui, ela vai manter o meu negócio funcionando de fato sendo bem pago? Se você tiver essa engenharia de cardápio e entender claramente qual é a capacidade de produção que está diante de você, vai ficar muito fácil você saber se você vai ser bem pago, se você vai pagar para trabalhar, se você vai precisar de um equipamento maior, se você vai precisar de colaboradores funcionando. Se você, agora que você já está, poxa, eu consigo produzir mil batatas por hora. Mas provavelmente eu não vou ter toda essa quantidade de clientes como fluxo natural ali na minha loja. Vou ter só 500. Opa, se eu consigo produzir mais e eu não vou ter essa quantidade de clientes, fica claro para mim que eu vou ter que ter campanhas de vendas ativas por trás disso aí para trazer os clientes para trabalhar na minha capacidade total. Quanto mais eu produzo e quanto mais eu consigo vender o que eu produzi, mais resultado financeiro eu tenho. Aí sim, eu estou sendo bem pago pelo meu projeto, pelo que eu estou fazendo. O meu negócio está se mantendo, se mantendo. Lembrando, faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro, certo? Você pode faturar 100 mil. Se você gastou 999 mil para fazer aquilo ali, eu não sei se vale tanto a pena se não. Dependendo de como você fatura esse dinheiro. A quantidade de trabalho. Mas faturamento não é lucro. Se você ganhar 10, mas você gastou 9 para poder fazer, não sei se está valendo tanto a pena sim. Você tem que fazer esse cálculo. Por quê? Às vezes a gente não consegue calcular o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa energia, a nossa saúde com a barriga coladinha ali no fritador. Então, pensa sobre isso na capacidade de produção. Tanto na capacidade de produção da engenharia de cardápio que você tem por trás e também na velocidade dessa produção. Para que você saiba em quanto tempo o ROI, que é o retorno sobre o investimento, vai voltar para você. Em quanto tempo esse dinheiro que você colocou, ah, eu gastei 5, 10 mil reais em maquinários ali, em quanto tempo esse dinheiro vai voltar para mim, vai voltar para o meu bolso aqui, vai voltar para a minha caderneta de poupança, vai voltar para eu pagar o cartão de crédito que eu passei, vai voltar para eu devolver o dinheiro de quem eu peguei emprestado, vai voltar para eu devolver o dinheiro que eu peguei lá no banco para poder colocar esse negócio. Então, a capacidade de produção, quanto melhor ela for e maior ela for, mais você tem produtos para poder oferecer no mercado. Produzindo mais, eu posso vender mais.